Eita Eu regresso progresso tais de crise Fumando um avalão Tudo que eu quero é o conquista Não me anotar Não me anotar 130 aqui, 130 aqui 130, ele tá finalizando, só matar Mas não Mas não, não Eu nem pego pra caralho Não, não é cossido Piado, que porra é essa Tá brincadeira Deu, velho 70 e 30 aqui, eu tava sem gelo, tava aberto Corre um colado na cara É, tinha direito, tinha direito Tá aqui no caminhão Você passa a pesca ele